Olá, sejam bem-vindas à minha casinha e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz nas lojas Rene para os meus filhos. Eu costumo comprar roupa para eles assim, em grande quantidade, em troca de estações. Então, agora que vai chegar o verão, eu renovei o guarda-roupa deles para esse verão 2022 que está chegando aí. E no inverno eu faço a mesma coisa, porque são crianças, estão em fase de crescimento, então todo ano acaba perdendo muita roupa e tem que comprar novas, né? Então, nós temos três filhos, o Arthur de dois aninhos, o Victor de oito anos e o Felipe de dez anos. E eu vou começar mostrando as roupinhas do menorzinho, o Arthur. Então, eu comprei essa camisetinha aqui para ele. Ela é uma camiseta de botão, toda estruturadinha. Tem esse detalhe na manguinha aqui, a dobradinha. E a estampa dela é bem praiana, bem bonitinha e ele fica lindo de amarelo, né? Dá pra usar essa camisa de botão aberto, com uma camiseta branca por baixo ou um tom de caramelo que vai ficar um arraso. E eu vou falar pra vocês o valor de cada peça também, tá? O valor dessa daqui eu paguei R$79,90. E aí eu peguei uma bermudinha linda que eu acho que vai super combinar com essa camisa. É essa bermudinha aqui. Ela é esse tom de caramelo que combina com várias peças do guarda-roupa. Dá pra montar vários looks. É um tom meio assim, coringa. Tem esse cadastro aqui que dá um charme total na peça. Aqui atrás ela tem esses bolsos mais estruturados. É um tecido de sarja. Então, super combina pra montar um look mais esporte e fino. Que é o jeito que eu gosto de vestir as crianças, né? E essa bermudinha custou R$69,90. Eu comprei várias bermudinhas pra ele. Um tecido mais levinho pra usar no dia a dia. Então, foi essa bermudinha aqui, no tonzinho de azul claro com azul escuro. Toda estampadinha. Atrás tem um bolsinho também. E eu paguei nela R$49,90. Aí peguei esse aqui, que era um kit. Vinha essa bermuda lisa, junto com essa estampadinha aqui. O tom dela é verde. Essa aqui também é verdinha. E eu paguei no kit R$69,90. Quase todas as bermudinhas que eu peguei pra ele foram estampadas. Porque na Rene tava cheia de bermudas estampadas. E eu achei lindas essas estampas. Aí eu peguei essa aqui. Um tom de laranja lindo, bem vivo. Esses tons bem fortes, fica lindo nele. Essa também é uma estampa bem praiana. Tem coqueiro. Tem bolsinho aqui atrás também. E eu paguei R$49,90. Essa estampa aqui eu fiquei apaixonada. Linda demais, né? É uma estampa meio de selvas. Tem o leãozinho, tem várias folhagens, né? E eu paguei nela R$49,90 também. E eu comprei pro Nenê tamanho 2. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupinhas do Vitor. Que ele tem 8 anos, mas eu comprei pra ele tamanho 9,10. Porque daqui 5 meses ele já completa 9 anos. Então se eu comprasse as roupas pra ele tamanho 8 anos, ele iria perder rapidinho, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês as roupinhas do Vitor. Peguei essa camiseta regata que ele mesmo escolheu. Ela era um tom de cinza. Um cinza escuro. E eu paguei nela R$29,90. E aí eu peguei outra regata pra ele, que também foi ele que escolheu. Esse tom de cinza também. Só que já é um cinza mais claro, né? E tem essa estampa de game. Que eu paguei R$29,90. Essa camiseta aqui, ela é no tom rosé, que é uma estampa de tubarão. Bem bonita. E eu paguei nela R$29,90. Essa bermuda aqui, ela é no tecido de sarja. Ela é mais estruturada. Tem esse detalhe de cordões aqui no embarbante. E dá pra ajustar a cintura. Na parte de trás, os bolsos deles são bem simples e discretos. E eu peguei nesse tom de vermelho, porque ele não tem nenhuma bermuda vermelha. Eu acho que vai ficar lindo, com uma camiseta polo branca. Vai ficar show, né? E eu paguei nela R$69,90. E aí eu peguei pra ele também umas bermudas mais levezinhas, fresquinhas pro calor, né? E essa daqui, nessa estampa de marinheiro, que eu achei muito linda. E eu paguei nela R$59,90. Eu peguei também essa bermuda aqui, num fundo preto, com uma estampa de folhagem também. E eu paguei R$59,90. Essa daqui é num tom de verde, com estampa também. E eu paguei R$59,90. E como a gente vai entrar numa estação quente, peguei também pra ele sunga, né? Essa daqui foi o Vitor que escolheu. É um fundo verde, meio neon, com uma estampa de folhagem. E eu paguei nela R$39,90. E peguei uma camisa linda pra ele. Com essa estampa de coqueiro, fundo preto. E vai dar pra usar tanto com os botões fechados, como o botão aberto. E uma camiseta por baixo, preta, branca ou azul, no tom da estampa. Que vai super combinar. E eu paguei nessa camisa... R$79,90. Agora eu vou mostrar pra vocês as roupinhas do Felipe. E a do Felipe eu peguei tamanho 11, 12. Ele tem 10 anos, mas também logo completa 11 anos. E aí eu peguei um tamanho maior, também pra servir por bastante tempo. Peguei essa bermudinha aqui. Também num tecido bem levinho. E talvez aí no vídeo esteja parecendo que é preto, mas ela é num tom de azul marinho. Tem esse cadastro aqui muito bonito, que também dá pra regular a cintura. E nela eu paguei R$49,90. Peguei pra ele também uma sunga, com uma estampa bem praiana, de coqueiro, de praia. E eu paguei nela R$39,90. O mesmo preço que eu paguei na do Victor. Essa bermudinha aqui, num tom de azul, com estampa de folhagem na parte de baixo. E eu paguei nela R$59,90. Essa camiseta eu achei muito linda. Ela é bem básica, branca. Mas eu achei muito lindo esse detalhe aqui, de listras azul claro. E o bolsinho é imitando cor de jeans. Vai ficar lindo com várias bermudinhas que eu colocar aqui, ou até mesmo calça jeans, né? E agora eu vou mostrar pra vocês uma camisa que eu peguei pra ele, que é muito linda. Essa daqui, ela é de botão. E se usar ela abertinha, com uma camiseta branca por baixo, ou azul, vai super combinar, né? Ela é esse azul clarinho, muito linda. E aqui no detalhe da manga, tem um botãozinho. Olha que lindo. Eu fiquei apaixonada nessa camisa. E aí eu peguei uma bermudinha pra combinar com essa camisa, que eu achei que iria ficar lindo. Uma bermuda num tom mais claro. Essa aqui também é uma bermuda de um tecido mais estruturado, um tecido de sarja, que fica maravilhoso pra compor looks que eu gosto de vestir as crianças, que é um esporte fino. Tem os bolsos normal, aqui tem esse bolsinho. E aqui atrás também os bolsos com botão, nessa cor de marrom. E aqui, e na parte de baixo da bermuda também, tem um detalhe marrom combinando com os botões, né? Eu paguei nela R$ 89,90. E aí, eu peguei essa camisa aqui, branca. Só que esse tecido aqui, ele é um branco, com um detalhe. O tecido tem um detalhe. Espero que vocês consigam ver aí o detalhe do tecido da camisa. É muito lindo, e pra mim os detalhes fazem muita diferença, né? E na manga tem esse detalhe aqui também, esse botãozinho. Ela é dobradinha. E se usar ela abertinha, vai dar pra colocar várias cores de camisetas por baixo. E aí, dá pra compor vários looks com essa peça. E como eu já falei, essas roupas eu comprei nas lojas Renner, aqui da minha cidade. Porém, eu fiz essa compra pelo WhatsApp. E nas compras do WhatsApp, você ganha 10% de desconto. E nesse desconto, você não ganha na loja física e nem pelo site. Só nas compras pelo WhatsApp. E é bem fácil, você acessa o site da loja, vai lá no menu. E lá embaixo, vai ter a opção de você comprar pelo WhatsApp. E já vai direcionar você pro número da loja da sua cidade. E a vendedora que me atendeu foi a Larissa. Ela foi super atenciosa, me mandou fotos das roupas. Um atendimento excelente. E outra coisa, o frete é grátis. E se você precisar trocar a roupa, também essa troca é grátis. Eles mesmos vêm retirar a peça, tudo na faixa. A entrega foi super rápida. No mesmo dia que eu comprei, eles já entregaram. E eu até recebi brindes. Olha só, eu recebi esses brindes aqui. Três amostras de perfumes importado. E eles mandaram três amostras de perfumes masculino. E três amostras de perfumes femininos. Então eu fiquei bem feliz com as minhas comprinhas e com os brindes. E agora eu vou falar pra vocês o preço total. Foi R$ 1.277,80. Com os 10% de desconto, esse valor caiu pra R$ 1.118. Então eu tive um desconto aí de R$ 159,88. Que é o valor de duas ou três peças, né? Então pra mim, comprar pelo WhatsApp valeu super a pena. R$ 159,88. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.